Na diastesia, é orientado que perguntemos se podemos harmonizar uma pessoa ou local. No caso de apontar que não devemos, como podemos ajudar alguém que amamos se percebemos que a pessoa está mal ou sofrendo ou perdida? Por sentir algo estranho, está complicado a convivência. Acabo ficando bastante desequilibrada quando fico mais tempo próximo à pessoa. O que fazer? Harmoniza você. Não harmoniza a pessoa. Se está dizendo que não, não harmoniza. Harmoniza você. Tá? Porque essa sua harmonização pode reverberar nessa pessoa. E aí, quem sabe, vai que um tempinho ela aceite. Tá? Se ela não quer, não faça. Isso também pode ser porque é você que está fazendo para aquela pessoa. Você pode fazer parte do problema. Parte do problema no sentido de que se você fica em dor, o que você vai oferecer? Dor. Então, você vai dar mais do mesmo. Então, ao invés de ajudar, vai piorar. Por isso que eu estou dizendo que você faz parte do problema. Porque se eu vejo, eu sempre explico que se eu vejo uma pessoa, a minha mãe, eu consigo tratar muito bem a minha mãe. Mas se ela estiver muito ruim, alguma coisa acontecer, eu fico em dor. Então, se eu for tratar ela, o que eu vou oferecer? A mesma vibração. Então, às vezes, cabe uma outra pessoa fazer o trabalho. Né? Então, vocês mesmos. De repente, trocar. Se a pessoa aceitar, de repente, uma outra pessoa fazer. Ou, se a pessoa não quiser, respeita. Faz a sua harmonização. Harmoniza o seu ambiente. E aí, por sintonia, ela pode ir recebendo essa frequência. E aí, naturalmente, quem sabe, mais pra frente, ela aceite. Tá bom? Precisa usar... Todo esse universo é a nosso favor. E aí, naturalmente, quem sabe, mais pra frente, ela pode ir recebendo essa frequência.